então pessoal feirão da orca aqui ó a gente vai começar os vídeos de hoje com as motos tem poucas motos ainda né agora que é 8 40 da manhã e aí Brasília tá chuvosa né olha como é que tá aqui passou a noite toda chovendo e vamos começar esse vídeo aí dessas motos com as motos que tem aqui né hoje o negócio tá apertado né ó a CG Honda aí ó Titã 160 essa tá conservada viu pneu novo é 2018 por 10.800 telefone é 986518301 IPVA 2022 pago tá mostrando aí o estado dela né olha tá nova a moto 160 super conservada olha como é que tá a moto aí os pneus estão bons viu pneus estão bons a moto praticamente a moto tá nova né olha aí Brasília Distrito Federal Feira da Orca e olha aqui vamos mostrar de novo 2018 18 por 10 mil e oitocentos é só do lado e a gente tem uma 250 né outra moto aqui uma 250 cilindradas olha o estado dessa moto aí ó dois mil e oito 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 ou sete mil e oitocentos esse é o telefone nove oito um cinco um oito três zero um aqui não começou ainda o caldo de cana aí tá bom de filmar né porque o caldo de cana começar e você vai ver a barulheira aí mas assim mesmo tá tirando aí o pão deles cada dia né então tá aí essa moto com injeção eletrônica tá conservadinha também né cara que o rapaz é cuidadoso o dono ó pneu aí placa de Brasília moto tá show né tá beleza galera então isso aí olha como é que tá aqui ó tem poucas motos ainda né mostrando aqui ó eu tenho umas umas 10 ali mais uma amarelinha lá duas do lado de cá e lá de cá do outro lado ali também tem umas quatro então as motos que estão por aqui eu vou filmando ok aí meu povo pessoal chegando aí com as motos aqui hoje tem vestibular né vestibular da UNB e aí daqui a pouco eu vou tá é filmando outros as caminhonetas ali e outros veículos né então tá aí ó começa 160 ronda aí beleza tá show né amarelinha ou diferenciada mostrando né então freio a disco na dianteira e trazer ali também freio a disco né freio a disco nas duas rodas então essa tá ano 2019 por 15.500 esse é o telefone aí ó dá uma ligada conversa com o proprietário e negocia a moto viu olha aí é uma bróis né uma bróis 160 tá bonitona não tá tá bonita ela pessoal como prometido né vamos mostrar a moto aqui do parceiro né do lado é uma titã preta ok mostrando aí ela o estado de conservação dela é uma 255 por 6.900 o telefone é 984874434 mundo entre duas rodas aqui na feira da orca né tá chegando aí as motos vamos esperar um pedacinho para para filmar as que vem chegando né então tá aí ó bem conservada motor impecável né é uma titã titã 150 né titã 150 certinho ali ó olha o pneu está bom né o pneu está bom show de bola placa de brasília é uma cgzinha com preço legal aí você que pediu você pede as motos sempre as motos mais baratas então tô mostrando aqui ó é uma dois mil e cinco cinco seis mil e novecentos e o que e e do lado do lado a gente tem outra titã o pessoal só cortando aqui viu houve um problema aqui acho que deixou o carro desengatado e o carro desceu o cara por pouco não acontece e olha aqui galera que coisa aqui na feira da orca a mulher deu um grito olha a moto aí como é que tá no chão gente acabei de filmar essa moto aí gente o carro desceu uma vez esse fiat uma aqui branco olha aqui na feira da orca que pena né mas é assim mesmo né acidente vamos torcer aí porque não aconteceu nada com ninguém né é quer dizer não não a pessoa não não houve ferimentos mais mais sério né mas o rapaz ali foi ferido galera olha olha ali ó rapaz ali que quebrou a perna né ó tá lá ó sentou coitado né oi gente coisa hein tá filmando aqui as motos não era para acontecer isso né tem que chamar o socorro né porque o rapaz tá ferido ali ó rapaz tá ferido a gente não quer que fazer isso né mas o carro ficou desengatado aqui galera e desceu tá filmando aqui as motos né olha como é que tá aí a moto a moto acabei de filmar essas motos aqui olha aí galera olha a chave tá no contato lá né que coisa né se não era para ter acontecido aqui galera a gente vem mostrar coisa boa mostrar mas infelizmente aconteceu esse acidente é rapaz ali tá com nós já já chamaram o socorro né olha galera o rapaz tá ferido né mas é o pai tá ferido mas graças a deus ele tá vivo né graças a deus foi só que ele das pernas ali foi muito grave né parece que ele quebrou ali o osso da perna com a fratura ali bem feia mesmo em ambas as pernas foi esse fiat aqui galera esse fiat aqui ó fiat uno desceu né galera pessoal você lembra quando eu falei que as motos devia estar num lugar onde não tivesse carro pois é eu falei isso né falei como devia ter moto num lugar e carro em outro eu falei num vídeo aí eu já tinha alertado olha 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 é pois é por isso né sim não foi nem a questão da moto não 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 foi a moto eu tava falando que aqui no vídeo que eu falei no vídeo anterior que as motos deviam ter seu lugarzinho só pras motos né então é vetaria isso daí né foi isso daí que eu falei é já chamou já chamou então gente olha aqui ó é uma coisa que a gente não queria filmar eu tava filmando as motos ali mas aí é o que foi que aconteceu onde tá a chinela do rapaz ali embaixo do veículo senso vem senso vem olha onde ficou a chinela do rapaz viu por pouco galera não acontece a coisa mais grave a chinela do rapaz ficou aí então o carro carregou o rapaz daqui até lá então por sorte não acontece coisa mais grave com o rapaz viu então isso isso é um serve de alerta né ontem um rapaz esqueceu aqui em cima do carro uma chave com o carro aberto aí eu fui lá peguei a chave entreguei pro vigia do colégio Leonardo da Vinci né se tivesse passado um bandido tinha levado o carro dele então tá aí que foi o que foi o que foi o que foi que deu vai se espremer nessa carreira que eu tava com 30 horas Então foi isso que aconteceu, né? Carro engatado Então galera, o que acontece aqui? O que aconteceu aqui? Filmando aqui, né? Um acidente que teve aqui O rapaz ia vender o carro O rapaz ia vender o carro, o Uno O rapaz entrou dentro do carro E o carro Deu na partida e o carro estava engatado O rapaz da moto estava na frente Ele não estava em cima da moto não E arrastou o rapaz, né? O carro Por sorte, se não fosse Por sorte, se não fosse o engate que tinha ali O rapaz, o acidente tinha sido mais grave, né? Foi grave o acidente Porque o rapaz estava com as duas pernas lá Imobilizado, está sentado Chamando o SAMU Mas o que é que acontece? Tem que ter muito cuidado O rapaz foi vender o carro O rapaz foi olhar o carro Acho que não sabe Não sei, acho que Passou despercebido O carro estava engatado Na hora que ele deu na partida O carro O carro andou, né? O carro se deslocou Então está aí Para ter muito cuidado aí Quando vir comprar o carro Muito cuidado quando vir comprar o carro Para que isso não aconteça, né? Mas olha Olha o que foi que houve aqui Se não fosse essa carreta aqui O rapaz Olha aí, ó Se não fosse esse engate aqui Talvez o resultado teria sido outro, viu? Mas graças a Deus O rapaz está ali Vai ficar um bom tempo Afastado aí Das atividades dele, né? Vai ficar um bom tempo Para afastar das atividades dele Porque ele quebrou a perna ali Quebrou a perna A outra Não sei se foi as duas Mas ele está ali Já chamaram o SAMU O SAMU está chegando O DETRAN também aqui Já chegou, né? Vai fazer aqui a perícia, né? A perícia Então é isso aí É o que eu já tinha falado Aqui no vídeo As motos devem estar Num lugar Onde não tem carro também, né? Isso é importante, né? Já tinha falado No vídeo anterior Já tinha alertado Que é perigoso isso daí É perigoso Então O rapaz vai ser recolhido aqui, né? Está acidentado Infelizmente, galera Não era para acontecer isso, né? Mas acidente acontece, né? Olha o rapaz Olha como é que ficou A perna do rapaz A sorte dele, ó É que o engate Segurou o carro E aí ele ficou logo ali, ó No chão, ok? O cara veio para comprar o carro Mas uma faltazinha de atenção A chave A chave estava A chave A chave estava Olha o chinelo do carro ali, ó Do rapaz, ó Onde ficou O rapaz foi arrastado dali Até onde ele está ali, ó Ele só subiu no banquinho O rapaz foi vender o carro O carro estava engatado Na hora que ele deu na partida O carro O carro se deslocou E o rapaz estava na frente E aconteceu isso daí É, pessoal O rapaz está sendo socorrido agora, né? Graças a Deus Aconteceu coisa grave Mas graças a Deus Ele saiu com vida, né? Devido a esse rebote Coisa boa, né? É ruim porque ele se feriu, né? Mas coisa pior não aconteceu Graças a Deus, né? Então está aí, ó O SAMU já está aí O bombeiro já está aqui Feira da Orca aqui